Pelo jeito, infelizmente, as coisas vão acontecer pela via mais difícil mesmo. Alexandre de Moraes não só escolheu não tirar o pé do acelerador, como resolveu pisar mais fundo ainda. Daqui a pouquinho vocês vão entender a gravidade desse caso, quebra de sigilo telemático do ajudante de ordens do presidente da República, caso ramagem e CPI, inquérito das fake news, vão parecer fichinha perto disso. A gente começa aqui falando sobre Joaquim Barbosa, que resolveu gravar um material em apoio ao Lula e criticando o presidente Jair Bolsonaro. Muita gente se surpreendeu, não sei como, porque o Barbosa sempre foi um esquerdista convicto e foi indicado pelo próprio Lula. Pra quem não se lembra, ele que foi figura central no julgamento do Mensalão, fez de tudo pra meio que esconder as conexões entre o então presidente, repito que o indicou, e o caso, e o escândalo. A bomba estourou no colo do Zé Disseu. E talvez esse seja o...